Um dos momentos altos da celebração dos 79 anos da elevação do entroncamento do aconselho centrou-se na inauguração da reabilitação do bairro do Boneco, naquele que foi o concretizar de um investimento superior a 2 milhões de euros e que visa a transformação de um antigo espaço operário numa zona de cultura e ciência. Por isso, brevemente, o bairro irá receber o Centro Nacional de Documentação Ferroviária, atualmente no Oriente, para além do Centro de Ciência Viva, que também será uma realidade no futuro próximo. A ERTE se acompanhou a inauguração, à altura em que, de forma simbólica, Jorge Faria e Luís Antunes, respectivamente Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, descerraram a placa alusiva à sessão. E foi Jorge Faria, depois, a intervir, confessando-se orgulhoso pela intervenção efetuada no bairro do Boneco. E eu, este é um dos investimentos, é um das intervenções que a mim me orgulha muito, quer este, quer a reabilitação do bairro da Vila Verde, quer a reabilitação do bairro do Boneco, do Camões, quer aqui esta reabilitação da Ferreira Mesquita, e igualmente o projeto que temos para ali a nova centralidade e a biblioteca. É mais atrasado, mas lá irá. Bom, eu digo-me orgulha porque, de facto, nós termos esta capacidade de reabilitar um património e a nossa memória, eu acho que é daquelas coisas mais importantes que temos que fazer. Nós, quando chegámos à Câmara, este edifício já não tinha telhado. O destino era ser demolido, os dois. Como somos, às vezes, um bocado teimosos, insistimos que deveríamos manter viva a nossa, enfim, aquilo que nos une, que é a nossa memória coletiva. E empreendemos esta obra, é uma obra que está muito bonita, também foi, quero também dar os parabéns, já vi o arquiteto André, o projetista desta reabilitação, conseguiu fazer um trabalho extraordinário. Também, já agora, ao empreiteiro, o engenheiro José Canas, que teve a simpatia, me ligaram ontem por questões de saúde, não podia estar presente, mas está aí o doutor Camilo, em representação, que fizeram, de facto, esta obra, e já agora, aos nossos serviços de urbanismo, ao engenheiro Guilherme, à Sandra Ferreira, que ainda ontem esteve cá, ah, tá bom, que ainda ontem esteve cá todo dia, para que, hoje, pudéssemos fazer esta inauguração, com todos os promenores resolvidos. Como já foi dito, esta reabilitação tem um objetivo, que é transformar um bairro operário, que era o que se tratava, num bairro de cultura e de ciência. No piso, no resto deste edifício, vai ser instalado e foi preparado para ser instalado o Centro Nacional de Comentação Ferroviária, que está hoje instalado no Oriente, e que já estamos a trabalhar, ao nível da Fundação Museu Nacional Ferroviário, para ser transferido e ser instalado aqui nestas instalações. É, de facto, vão ser as instalações definitivas desta unidade orgânica da Fundação Museu Nacional Ferroviário. No primeiro piso, como vão poder ver, depois vamos ter uma oportunidade de ver, vamos ter uma área expositiva, está aberta, estamos a trabalhar em várias possibilidades, quer ligada à ferrovia e os militares, quer ligada também à possibilidade da instalação de coleções privadas, coleções de miniaturas que eu e o Sr. Presidente da Fundação, acompanhado pela Sra. Vereadora, já tivemos a oportunidade de visitar e ficámos, de facto, deslumbrados. Mas vamos ver, é um caminho que tem que ser feito, vamos ver. Mas será uma área expositiva com alguma flexibilidade. Aquele outro edifício é um edifício que estamos a trabalhar para poder ser instalado o Centro de Ciência Viva do Entrocamento, a Ciência nos Carris. Mas toda a reabilitação foi feita para permitir estas funcionalidades, mas manter a traça. As portas, as janelas, as chaminés, são pormenores deste tipo. As próprias escadas, quem está aqui, o Sr. Martins, que eu já vi, está ali. O Sr. Martins, que viveu aqui 30 anos. Estas escadas eram as escadas que existiam de acesso ao primeiro andar. Também, é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que o arquiteto André partilhou comigo e que faz parte da história, este terá sido os primeiros edifícios em botão do entrocamento. E daí também o interesse desta reabilitação. A reabilitação também está a ser feita, foi feita numa perspectiva de ligação funcional com o resto do espaço do museu. Aliás, a Câmara Municipal já aprovou na última reunião a subconção deste espaço que inclui a área verde e este primeiro edifício à Fundação Museu Nacional Ferroviário para ser aí desenvolvido os projetos que há pouco referi. E depois podem ver que há uma ligação funcional com o restante área da entrada do museu e as entradas até podem não ser feitas por aqui, podem ser feitas pelo museu. E também queria referir um pormenor que me parece muito relevante. Nós temos ali um painel ao fundo, um painel de azulejos. Aparentemente é um conjunto de traços e ali uns bonecos, mas é um painel com muito significado. O autor é o arquiteto Cisa Vieira. Nós passamos a ter esta, enfim, para nós é um orgulho também ter uma peça destas de um homem daquela dimensão. E de facto posso-vos partilhar que a primeira vez que eu olhei para os bolsos deste boneco eu olhei umas linhas, aquelas coisas que a gente peça. Se calhar eu também fazia isto. Mas depois olhando bem, está ali a nossa história. São o cruzamento das linhas, o cruzamento das estradas e as pessoas e também alusivas, já agora, o boneco também em representação deste bairro, que era um bairro. E portanto é um painel de azulejos do Cisa Vieira em azulejos da Viúva Lamego que muito valoriza este espaço e a nossa cidade. E por isso, hoje é um dia de festa e nada melhor do que esta prenda para a nossa cidade e que eu, de facto, tenho muito gosto.